Olha a caçarela Olha o charminho dele Olha que charme Mas vamos no que interessa Vamos destruir isso aqui Aí peguei Tem que pegar 100 desses aqui Abre o portal Abre o portal Era o que me interessava Era o interesse meu Vamos subindo Vamos ver por aqui Se eu acerta ele Se eu Fazer isso Não Não é nada disso Vamos Vamos vir por aqui Conversar com esse aqui Eu sei O que eu vou fazer A música Quem sabe o portal Para mim Era o desejado Meu Muito bem Muito bem É É É É É É É É As galinhas É 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 Vem pra cá ou Apareça isso O inimigo eu perdi Ele veio o inimigo Sai mano Cai bem na bomba dele Vou acertar você Cai bem na bomba dele Cadê você? Morreu Abriu um portal E agora Eu faço O que será vai vir agora? Uma geladeira Duas Um monte de geladeira Não fica difícil O difícil é muito ruim Ah, já vai terminar aqui, é? Ou não? Olha o tamanho do olho do cara Isso é uma minhoca Terminei a missão Terminei não Terminei não Vamos por aqui Vamos por aqui Quanta galinha Cacarejando Obrigada E aí 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 Obrigado por assistir.